Meu Deus, quanta gente! Mauro, Deus trazer aqui esse abraço, essa grande pessoa que se chama Mauro Zagno. E não vou alegrar a vocês que a gente se sente emocionado de ver tantas pessoas, Mauro, tantos amigos. Trazer um abraço aqui a todo o pessoal aqui que está te apoiando, ao nosso prefeito Fortunati. E dizer a ti, Mauro, que estamos juntos nessa caminhada. Que daqui vamos multiplicar muitos e muitos e muitos mais votos. Porque aqui estão todos os teus amigos. E aqui saem os votos do coração. E dizer a vocês que eu também estou aqui, candidata à deputada federal. Me propus a ajudar meu partido, a colocar meu trabalho em prática. A colocar a minha vontade, a minha coragem, porque tenho que ter coragem. E estamos aí, Mauro, junto nessa luta, me trazendo esse abraço. Dizendo a ti que nós estamos juntos nessa caminhada. E com certeza, dia 3 de outubro, nós vamos chegar lá. Mauro, deputado estadual. Isso, ele, deputado federal. Obrigada, pessoal. Um abraço a todos. Obrigada.